Defensora, os órgãos competentes para que a gente consiga fazer esses levantamentos. Exatamente. Para resolver um problema estrutural, como é o problema da educação inclusiva, o primeiro passo é fazer o mapeamento do problema. Quantas crianças com deficiência nós temos, em média, nas nossas escolas municipais e estaduais aqui em Rondônia? Quais são os tipos de deficiência mais comuns? O autismo, deficiência intelectual, deficiência física e outras. Então, é preciso, em primeiro lugar, fazer um levantamento, um mapeamento por parte das autoridades para verificar quais são os principais problemas, as principais barreiras, porque essa questão do que eu falei agora são medidas de apoio escolar, mas a questão é mais complexa do que isso. Porque muitas vezes, por exemplo, a gente tem que também capacitar os professores. A gente não pode só exigir que os professores deem assistência e não capacite esses professores. A gente precisa dar assistência social às famílias, principalmente às famílias mais pobres, para que elas tenham condições de levar os seus filhos para a escola, para que eles não precisem trabalhar, para que eles frequentem a escola. Então, é preciso fazer um mapeamento dessas barreiras estruturais que impedem a efetivação da educação inclusiva e, com esse mapeamento feito, começar políticas públicas para que a lei, porque lei nós temos, obviamente que a lei sempre pode melhorar, mas lei nós temos, mas para que a lei seja aplicada na prática. Porque o grande problema é a inefetividade dessas leis na prática. Perfeito. Eu quero agradecer aqui a vinda da defensora pública, Flávia Albain, e hoje, prestando vários esclarecimentos para a nossa audiência, sempre uma grata satisfação. Fique à vontade para retornar outras vezes. Muito obrigada. Agradecer a minha querida jornalista, Elaine Santos, também, visitando hoje o estúdio da Band, é uma grata satisfação. O assunto é, justamente, os direitos do cidadão por parte da defensoria pública, que está de olhar atento.